Congele um limão e diga adeus ao sobrepeso, diabetes e câncer. Os resultados são incríveis! O limão é uma fruta repleta de benefícios para a saúde e deve fazer parte de sua alimentação rotineira, visando o aproveitamento de todos esses fatores positivos. Mas você tem ideia do que acontece quando se opta por congelar um limão? De fato, o limão possui inúmeros componentes excelentes para o organismo. Além disso, essa fruta tem um gosto sensacional e pode complementar refeições e bebidas variadas. Mas ela pode ser ainda mais eficiente para lidar com enfermidades graves. Quer saber mais sobre essas características do limão? Basta acompanhar nosso vídeo! De acordo com a ciência, ao congelar um limão, é possível tratar câncer, tumores, diabetes e até perder peso. Isso acontece porque os flavonoides existentes no suco de limão possuem antioxidantes muito úteis para tratar uma série de doenças. Com relação à casca, existe a capacidade de aumentar a imunidade do organismo, diminuir a taxa de colesterol e até mesmo evitar o surgimento de inúmeros tipos de câncer. Outro ponto é que a raspa de limão tem um efeito antimicrobiano que é muito útil na prevenção de infecções bacterianas e fúngicas. Esse efeito é fundamental para expulsar os vermes e os parasitas do organismo, visando também a eliminação da gordura excessiva. Fica evidente que os limões são ótimos para desintoxicar o organismo humano, sobretudo na condição de congelamento. Formas de aproveitar o limão congelado 1. Lave os limões com vinagre de maçã. 2. Lave as frutas com água e seque bem. 3. Congele os limões durante a noite. 4. Rale todo o limão com a casca e polpa. 5. Deixe todo o limão ralado em um recipiente com gelo e congele novamente. 6. Após congelar um limão pela segunda vez, você pode consumir uma única colher de sopa desta raspa para atingir os resultados esperados. Gostou de saber o que acontece ao congelar um limão? Aproveite para compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!